Como que foi esse processo? Quais foram os argumentos e como que você ou alguém conseguiu convencer ou mostrar que era melhor para o teu filhinho morar a vida nos Estados Unidos? Só para as mulheres que estão passando por isso. Bom, quando a gente conversou com ele pela primeira vez, foi uma conversa, a gente marcou com o advogado que me representava e conversamos com ele. O Wayne mostrou tudo que ele tinha. Casa, carro, empresa, e ele aceitou. Quando o Wayne vem embora, isso dois dias depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que não, que não queria, que ia ficar com o João. E aí eu falei, olha, mas como assim, você vai ficar? Não tem nada, como é que você vai ficar? Lá vai ser melhor. E aí ele bateu o pé. Fiquei três meses tentando, ele não quis. Entrei em processo, peguei o advogado e primeiramente eu precisava de um passaporte, porque você precisa do passaporte para vir, no caso eu não tinha, ele não tinha ainda. Então, o advogado deu entrada com, a ação foi para passaporte e moradia, residência fora do país. Então, já que o pai não quer, o juiz vai ver os prós e os contras. Então, mas qual que é o argumento? Porque, vamos lá, eu sou pai, vamos falar, eu amo meus filhos. Se a minha esposa ou ex-esposa quiser levar eles longe de mim, eu tenho o direito também de tê-los perto de mim. no caso, na justiça brasileira, eles dão prioridade a quem está no Brasil, quem vai ficar no Brasil. Só que esse processo demorou um ano, por conta da pandemia, demorou um ano, eles demoram mesmo, é um processo demorado, não é um processo rápido, mas demorou um ano e um mês. Quando marcaram, o que eu fiz? Para evitar, eu falei, olha, para evitar a fadiga, porque eu poderia perder. Por mais que eu mostrasse tudo, eles dão prioridade ao pai, que está no Brasil. Porque a psicológica da criança, na mudança, para um adulto, não vê, meu, criança se adapta assim, mas não vê desse jeito. Então, eu mandei uma mensagem para ele, primeiramente, eu orei e falei, olha, meu Deus, por favor, eu já estou tentando muito. Peguei uma mensagem longa, por uma amiga minha, ela fez a mesma coisa, e ela é advogada, e aí ela falou, olha, assim que eu consegui, eu não precisei entrar em processo. Então ensina, ensina a mulherada. Seja sincera, mandei para ele assim, eu falei, olha, eu vou morar em tal lugar, ele vai estudar em tal escola, o custo de vida lá é mais ou menos esse, você paga X de pensão, que ele pagava, dava 200, 300 reais para o menino o mês inteiro. Falei, com 300 reais, você consegue manter ele? Porque aí eu te mando 300 reais. Ele tinha acabado de ter uma outra filha, falei, olha, você já tem mais um filho, ele sempre esteve comigo, ele nunca esteve com você, ele nunca morou com você. Se eu for embora, como que vai estar a cabeça dele? E se ele quiser vir comigo, você vai fazer todo o processo, porque você vai precisar fazer, eu não vou estar mais aqui, eu não posso voltar, porque o processo demora, chegando aqui, né? Eu falei, eu não posso voltar. E foi na base do... Explicar... Um esclarecimento, mostrar para ele mesmo. Sim, porque com 300 reais, de verdade, no Brasil, você compra leite, para uma criança, leite, uns danone... Sem falar que a criança não pode fazer cocô, porque uma fralda é um ridículo, né? É, então, e é muito... Eu falei para eles, você já tem uma filha, com o dinheiro que você ganha, não vai dar. E a pensão é paga de acordo com o meu salário, não com o salário do... Porque até então ele não era meu marido, não com o salário do Enio, não é. Se você acha que você vai ficar com o salário dele, não vai. Porque não é 30% do salário dele, 30% do salário dele, ele ia viver, ó. E aí, eu falei para ele, expliquei tudo, vai ser melhor para o João, ele vai estar perto da Disney, que ele é viciado em Star Wars. E aí, ele falou, olha, ok, a única pergunta que ele fez, quando ele foi assinar o documento, ele olhou, ele só falou isso para mim, ele olhou para a minha cara e falou, você está certa disso? Eu falei, sim. E aí, ele assinou. Demorou muito, foi uma mensagem muito longa, mas, ser sincero, porque, aqui é melhor, não adianta falar, a segurança aqui é melhor, aqui você não, você não tem, às vezes, o pessoal trabalha muito para ter o que tem, mas, só de você andar na rua, saber que, não vai acontecer, pode acontecer, mas, raras exceções, já é, já seria uma vantagem. Qual documento que ele assinou, até a nível de conhecimento, para a gente entender? Ele assinou um documento, que é, permissão de viagem, e moradia fora do país. É um documento simples, qualquer coisa, eu vou deixar... Ah, tem um arroba, está aqui, a mulherada vai seguir. Manda mensagem lá, é um documento simples, ele só vai colocar o nome dele, em extenso, ele vai colocar lá, o nome, vai colocar o seu endereço, o endereço que você vai residir aqui, e aí, esse documento é um documento, com tempo indeterminado. Indeterminado. Isso, mas tem que ser firmado em cartório, por autenticidade. Autenticidade, né? É, para ver se quem assinou, realmente foi o pai. Calma aí, é autenticidade, e o outro é... Bom, enfim, tem que ir na hora, e assinar na frente do... É, autenticidade, não semelhança. A pessoa tem que ir na hora e assinar. Pode ser separado, mas foi esse documento, e o documento que ele também assinou, foi o documento de viagem, para... Porque senão, você não sai do Brasil, não consegue nem... Passaporte, que geralmente, já vem com papelzinho colado, que a criança pode viajar. Sim, hoje em dia, vem uma... Só uma... Bem pequenininha, assim, umas letrinhas. Hum, porque a dos meus filhos, é um papelzão grande colado. Não, o dele tem só umas letrinhas, assim, embaixo, uma frasezinha, dizendo que ele pode viajar... Com um dos pais, ou desacompanhado. Legal. É esse o documento, esse documento, às vezes, eles pedem na hora de sair do... Sabendo que você está vendo convisto, eles pedem na hora de sair, e aqui na imigração. Então...